Samurai, seguinte, ontem eu fiquei sem um bracita, que é um item aqui no jogo muito importante pra você mexer em builds, colocar os seus amuletos, fazer direitinho, fazer as armaduras direitinho, de um jeito que você quer. E agora, como dá pra ver ali, eu tô com 1.200 da um bracita normal e 91 da divina. Vou mostrar como você vai fazer pra conseguir também, bastante delas. Primeiro, vem aqui em comprar e vender, comprar. Vem em proteção ou em armas, eu fui em proteção. E aqui é o seguinte, tá com os itens lá na primeira raridade do jogo, e o tanto que o seu dinheiro puder pagar e seu armazém aguentar, você pode comprar. Eu vou comprar aqui, mas eu vou fazer um corte quando minha caixa de item encher. Outra coisa, é que aqui na caixa de itens, toda hora que você vai comprar, fica perguntando se você gostaria de equipar o item. Porém, se você apertar o botão de andar L3 e ir pro armazém, você vai poder comprar à vontade. Só apertar uma de vez, igual esmaga o botão no God of War clássico, você vai conseguir comprar vários itens. E outra coisa, caso alguém descobriu o jeito de você, tipo, marcar, vamos supor, comprar de 100 em 100, de 50 em 50 aí, comenta aí fazendo favor. Eu não consegui achar não, você tem que pegar e esmagar o botão aqui mesmo. Pronto, 4.000 ali, encheu. Agora vem desmontar. Aqui no desmontar, você entra. Vem em proteção. Aperta o botão touch, bem aqui, único ou inferior. Vai marcar todos. Desmontar tudo. Agora vem em forjar. Ferramentas. Vem em um bracita. Igual ali, eu tô conseguindo forjar 44, né, com aquele tanto que eu comprei ali. Foi bem rápido. Vou fazer 20. E aqui na divina, eu tô conseguindo forjar 10, porque eu tô com pouco fragmento divino. Ontem eu usei bastante. Em pouquinho tempo, eu consegui algumas. Mas, dá pra fazer tipo farm, né. Você vai ficar fazendo isso, repetindo um loop, de quanto seu armazém aguentar. E, você vai ficar assim, depois de um tempo. Igual ali. 1.200 umbracitas. E umbracita divina, 101. E um... E um... E um... E um... Obrigado.